Vai ficar em Imó, no meio da Califórnia, e vem o Felipe Toledo abrindo essa bateria. E vem a primeira onda para o Felipe Toledo, e a gente vai explicando para vocês, amigos internautas, de todo o mundo que falam a língua portuguesa, como funciona a competição. Aí a primeira onda do Felipe Toledo, ele é o primeiro surfista do Brasil. A equipe brasileira é a primeira a entrar na água. Os cinco participantes entram na água primeiro. Cada um deles surfa uma esquerda e uma direita. Por exemplo, agora o primeiro é o Felipe Toledo. Na sequência temos o segundo integrante. Olha só o tubo do Felipe Toledo, bota para dentro a tecnologia a serviço do San Fernando Geronel. Olha, eu contei 11 manobras do Felipe Toledo e depois para finalizar com o tubo. Deu para perceber que ele está surfando com uma prancha de epóxi, shapeada pelo seu shaper, o Márcio Zolvi. Ele treinou muito com essa prancha. E pelo que o Martin Potter, a gente conversou... Pelo que ele conversou ali com a Rose Rod e com o Joe Turpel, o Potter disse que pelas atuações do Felipe Toledo e do Gabriel Medina no ano passado, quando eles foram o primeiro e o segundo colocado no evento experimental do ano passado, ele vê o Felipe e o Gabriel como os dois grandes favoritos nesse evento. Aí o replay da primeira onda do Felipe, ele cometeu alguns pequenos erros, ele deu algumas pequenas entradas de bordo. Olha, a primeira foi nessa depois da quarta manobra. Aí uma sequência com belas batidas de backside e outra bem vertical. Olha só, botando muito vertical a sua prancha. Uma prancha de epóxi que não tem a longarina no meio. Uma prancha extremamente mais veloz e mais leve também. Vem adiantando a sua prancha com mais uma rasgada. Vamos ali aguardar o momento que ele bota pra dentro e pega um belo tubo. Não ficou completamente profundo. Olha só, a todo momento a gente viu o bico da prancha do Felipe Toledo. Isso é uma coisa que vai ser muito importante ao longo do dia de hoje, Cláudio. Porque o atleta que permanecer o máximo coberto pelo lipe da onda e sumir literalmente com o bico da sua prancha, esse atleta vai ganhar as maiores notas. E outro detalhe, nós recebemos aqui na nossa cabine o que os juízes querem ver nessa competição. Profundidade nos tubos e manobras progressivas. As manobras progressivas nesse campeonato vão ser muito bem pontuadas. Provavelmente serão as notas mais altas de todo evento. E nas sessões de free surf, nas sessões de aquecimento dos atletas que tiveram ontem, eu diria que o Felipe Toledo e o Gabriel Medina se destacaram nas manobras modernas. André Gioranelli, analista da WCL. A ordem de entrada do time brasileiro, o primeiro Felipe Toledo, a segunda entra na água e a Tainá Rinkel, depois temos a Adriana de Souza, depois a Silvana Lima e, por último, o Gabriel Medina. Então, amigos, para vocês entenderem o funcionamento, aí a Tainá Rinkel já se dirigindo para a água. Primeiro entra a equipe do Brasil inteira, os cinco surfistas fazem as suas ondas. Na sequência, entra a equipe do mundo, também fazem todas as suas ondas. Depois a equipe da Austrália, depois a equipe da Europa e depois a equipe dos Estados Unidos. Cada surfista, na primeira fase, surfa duas ondas, uma esquerda e uma direita. São três fases, são três ondas, três rodadas. Então, obviamente, cada surfista vai surfar seis ondas. E veio o Felipe Toledo aí para a sua segunda onda, agora uma direita. Ele que não foi tão bem na sua primeira onda, mas na esquerda, agora vem aí tendo a chance de conseguir fazer uma melhor onda. Segunda manobra muito radical, terceira, rágica, forte. Agora vai para a parte do tubo, bota para dentro, encaixa. Vai tentando ali ficar o máximo profundo, até o momento não está tão profundo. Você vê que o tempo inteiro a gente vendo o bico da prancha do Felipe Toledo com o posicionamento perfeito. Vai saindo agora da primeira sessão do tubo, tem três manobras à sua frente, rasga forte. Vai na base, mais uma, vai para a terceira e já bota para dentro. Agora que já vai vir a terceira, a segunda sessão de tubo, que é uma sessão mais profunda e mais veloz. Olha só como ele já tem muito mais profundidade, Klaus. E aí acaba desperdiçando. Duas ondas, eu não consegui falar nisso na primeira onda do Felipe. O time brasileiro, por ser o primeiro a entrar na água, eu diria que ele leva uma pequena desvantagem. Porque todo mundo que entrar sabe o que tem que fazer para bater o time do Brasil. É mais ou menos na Olimpíada, quando você vê quem assiste a ginástica olímpica, é mais ou menos isso. Você sabe a nota que você precisa para vencer o seu oponente, que já surfou. Então, essa, na minha opinião, é a desvantagem do time brasileiro. O Felipe não foi tão bem na primeira onda, e eu diria, Klaus, que também não foi tão bem na sua segunda onda. É, principalmente porque ele caiu, mas ele vai ter chance de se recuperar. Por que André Joranelli e amigos internacionais...